Quase 2 milhões e meio de processos aguardam para que sejam julgados aqui em Santa Catarina. Mas por que a justiça é tão lenta? Tem casos em que as pessoas morrem sem ter o problema resolvido. Nós fomos atrás das respostas para tentar entender os motivos dessa demora. A quantidade de pastas acumuladas mostra o tamanho do problema. São processos que se arrastam por anos na justiça. Muitas vezes essas pessoas acabam inclusive a falecer e nem recebem aquele proveito, os familiares é que vão receber. O juiz que dirige o Fórum da Capital explica que o número de ações tem aumentado muito ao longo dos anos. Mas a estrutura da justiça não acompanhou esse crescimento. O número de servidores para tratar dos justiços judiciais hoje em dia, ele é extremamente insuficiente, inadequado para o presente momento. Uma demora que custa caro ao contribuinte. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina gasta 1 milhão e meio de reais por ano só para manter e armazenar todos esses arquivos. A mesa de trabalho até desaparece no meio de tantos processos. E essa é só uma pequena parte deles. Em todo o estado hoje existem quase 2 milhões e meio de ações em aberto, aguardando por um julgamento. E a maioria delas ainda é desse jeito, impressa no bom e velho papel. Para mudar esse cenário, a justiça aposta em informatização. Das 111 comarcas do estado, 83 já tem sistema virtual para armazenar as ações. Um estudo do Tribunal de Justiça mostrou que a digitalização diminui em até 97% o tempo gasto até o processo chegar às mãos do juiz. Mas haverá sim que ocorrer modificações na área processual, porque a própria sistemática, a própria dinâmica do processo digital vai exigi-lo.